Olá, muito boa noite. O nosso convidado de hoje é formado em matemática e direito, funcionário público da Secretaria da Cultura de Porto Alegre e no mês de fevereiro ele encarna uma figura querida da nossa cidade. Nós estamos recebendo o rei momo de Porto Alegre, Fábio Versosa, que se destaca pela nobreza do carnaval, mas também por ações sociais levando alegria por onde passa. Para entrevistá-lo, nós convidamos Luiz Armando Vaz, repórter fotográfico e colunista do Diário Gaúcho, Maurem Xavier, repórter do Correio do Povo e Newton Silva, jornalista, colega da TVE. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. O Frente a Frente vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 da noite, pela TVE e pela FM Cultura 107,7, com reapresentação nas quintas-feiras, à meia-noite e meia. E você pode compartilhar, curtir, sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook, facebook.com.br frenteafrente.tv Boa noite, Reimomo. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite da emissora. Boa noite. Eu que agradeço o convite, como sempre, né? Agradeço todas as oportunidades que eu possa ter para divulgar aquele segmento que eu vivo há 35 anos, enquanto carnavalesco, e há 10 anos, enquanto Reimomo, dessa nossa cidade. Me sinto muito orgulhoso de poder fazer esse trabalho. Deixa eu aproveitar o começo do programa e agradecer também a presença aqui dos colegas, pessoas. Só para começar, Fábio, o que que te inspira? Quando tu recebes a chave da cidade, né? Quando o prefeito te entrega a chave, o que que te inspira para o Carnaval de Porto Alegre? Eu acho que... Aliás, eu não acho, eu tenho certeza que, acima de tudo, é o espírito da alegria, né? Que é uma coisa predominante no Carnaval de Porto Alegre e em todos os carnavais, né? A origem do carnaval se dá em cima disso, de uma comemoração, de uma festividade, aonde a alegria está acima de tudo. Ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, que seria o espírito da libertinagem, o espírito, vamos dizer assim, de uma outra visão do Carnaval, que não o Carnaval enquanto cultura, o que me inspira é exatamente isso. Poder dividir a alegria, né? Que eu recebo na avenida durante as sete noites, porque ao todo são sete entre Muambas e Desfile das Campeãs, que eu recebo na avenida e recebo durante o ano inteiro. Dividir com as pessoas essa energia muito boa que se chama Carnaval. Rábio, como é que nasceu a tua história com o Carnaval? Você vem de uma família de pessoas do Carnaval? Não, ao contrário. Ao contrário do que a maioria das pessoas que são do Carnaval, contam as suas histórias, a minha história não tem origem, vamos dizer assim, familiar. A minha família não era uma família de Carnavalescos, ao contrário, até eu enfrentei uma certa resistência em relação a isso. Eu comecei já com 12 anos, porque eu sou o filho temporão de quatro irmãos, e eu ficava na casa de uma tia, a tia Aracina, cuja casa dela era nos fundos do Partenon Tênis Clube. E no Partenon, então, haviam os bailes de Carnaval e meus pais levavam meus irmãos para aproveitarem o baile, que já eram adultos, e eu ficava escutando. Essa tia, percebendo o meu interesse por Carnaval, ela fazia um quartinho, que na verdade era quase que um depósito, ela enfeitava esse quartinho, e eu, escutando a banda do Partenon Tênis Clube, ficava brincando a noite inteira o Carnaval na casa dela. Aconteceu que, com 12 para 13 anos, eu resolvi que eu queria desfilar no Alegríssimo, que era, então, o bloco do Partenon Tênis Clube. Uma característica que, com o passar do tempo, acabou se perdendo, são os blocos que visitavam os outros clubes. Desfilei naquele ano, eu me lembro até, o tema era Esplendor da Broadway, eu desfilei naquele ano. No ano seguinte, o Partenon dissilou, o Alegríssimo dissilou com o tema Havaí, uma festa havaiana, e aí sim, eu fui convidado, a escola, o bloco, foi convidado a participar do desfile de rua, ainda na Perimetral naquele ano. E aí eu acabei, vamos dizer assim, estreando no Carnaval de rua. E, a partir dali, eu peguei gosto. No ano seguinte, eu fui sozinho buscar, no Acadêmicos da Orgia, eu fui buscar uma fantasia, sem que meus pais soubessem, eu fui escondido, menti que eu ia dormir na casa de um coleguinha de colégio, e eu fui no Acadêmicos da Orgia, peguei o desenho da fantasia, e levei para a minha casa, eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Foi a primeira vez de ir numa escola? Foi, foi. Acadêmicos da Orgia seria campeão aquele ano, e não foi, foi quarto lugar, se eu não me engano, com o Astro, quarto lugar. Foi um Carnaval muito portentoso. A gente estava vivendo um período muito interessante do Carnaval de Porto Alegre, e essa escola, então, vem para dar um up naquele momento, muito interessante aquele Carnaval, feliz. Sem dúvida alguma, foi um Carnaval onde a gente esperava a vitória, e eu acho que o Acadêmicos desilou de uma forma vitoriosa na avenida, não tendo o resultado que esperava, por algumas questões de quesitos, enfim. E a família, o que achou? Eu fui abraçado, literalmente, pela minha mãe, que, como sempre, mãe é sempre mãe, e ela acabava, literalmente, tirando o dinheiro do meu pai, porque ela era dona de casa, ela tirava o dinheiro do meu pai de forma, vamos dizer assim, escondida, para que eu pudesse comprar o material da fantasia. Depois de um certo tempo, eles se deram conta que não teria mais volta, e aí, então, a família toda, cunhada, irmã, todo mundo me ajudava nas fantasias, me ajudava não só financeiramente, porque eu era uma criança, porque naquela época, ter 13, 14 anos, eu ainda era uma criança, hoje em dia, com 13, 14 anos, todos já se acham adultos, né? Então, eu tinha a ajuda de toda a família. E aí, eles se deram conta. Tanto que a minha primeira vez, concorrendo enquanto rei Momo, foi por incentivo de uma irmã, da Maria Helena. Ela viu no jornal, diga-se passagem no Correio do Povo, que estavam abertas as inscrições para rei Momo, e aí ela disse, Fábio, vai. E eu acabei me escrevendo na sexta-feira, às cinco da tarde, no último dia, no último horário, por incentivo dessa irmã. Fábio, tu falou um pouco da tua experiência do carnaval, quer dizer, ela envolve tanto o carnaval de rua, como o carnaval desfile oficial. Porto Alegre está passando nos últimos quatro, cinco anos por uma mudança em relação ao carnaval, principalmente o carnaval de rua. Os blocos estão tomando conta de alguns bairros, especialmente do centro da Cidade Baixa. Como é que tu vê esse outro lado do carnaval mais aberto, mais gratuito, mais espontâneo, que é o carnaval de rua? Eu vou te ser bem sincero, eu não vejo, desculpa, não é uma, vamos dizer, não é uma correção, eu não vejo um outro lado de carnaval. Eu vejo o carnaval como um todo. Reconheço, sim, que tem diferenças e bem significativas, mas eu também não posso desconhecer de que a nossa origem é desse tipo de carnaval. Então, assim, ao contrário do que algumas pessoas ainda acham de que nós, que participamos mais, vamos dizer assim, ativamente do carnaval espetáculo, não gostamos do carnaval de rua, do carnaval de blocos, não é uma verdade. A gente, inclusive, participa de alguns blocos em alguns momentos, só não dá para ir a todos em função da agenda, que é bastante intensa, a agenda da corte. E esse ano, inclusive, nós temos algumas escolas de samba que procuraram a Secretaria da Cultura para que pudessem serem inseridas no calendário do carnaval de rua. Imperadores do Samba, por exemplo, se eu não estou enganado, até porque eu, em função da agenda da corte, eu não consigo assiduamente investigar na Secretaria da Cultura, Imperadores do Samba entrou no calendário dos desfiles de blocos de rua. Então, eu acho muito importante para a cidade, principalmente para oportunizar aquela pessoa que não tem condições de pagar uma fantasia e, principalmente, de se deslocar até o Porto Seco pagando um ingresso de um valor que pode não ser grande, mas, ao mesmo tempo, é, porque, normalmente, essas famílias não vão em uma pessoa, eles vão em um grupo de pessoas, poder curtir um carnaval. Isso a gente já verifica na descida da Borges, que a gente reúne um número imenso de pessoas. 30 mil pessoas. Ou seja, o Porto Alegrense, ele está sedento de um carnaval popular, gratuito, sim, e centralizado, sim. O que não invalida todo outro carnaval. É como eu disse antes, para mim não existem carnavais, existem um carnaval. Acho que tem muita coisa que pode ser associada, melhorada, como tudo no Brasil, não só o carnaval. Eu trabalho há 22 anos na Secretaria da Cultura. Porto Alegre em Siena, por exemplo, que é um festival de muitos anos, todo ano existem reformulações para que ele fique melhor. Nós já tivemos o Porto Alegre em Siena descentralizado, por exemplo. Hoje nós temos o Porto Alegre em Siena nas praças da cidade, o que, inicialmente, não era uma característica. Então, eu acho que todo esse processo, ele tem que acontecer também no carnaval, e já está acontecendo. Prova é que eu fui, a questão de alguns dias atrás, no Maria do Bairro, e simplesmente Cidade Baixa, tomada. Eu subi no carro som. Gente, é uma coisa... É muito bom. É muito bom. E concordando com tudo que tu fala, Fábio, tem uma característica, tem uma particularidade do carnaval, de blocos, né? Eles saíram dos cursos, na realidade, a sua origem, né? Mas eu considero rigorosamente correto. É um carnaval como um todo, com pequenas facetas. Esse carnaval, e tu deve concordar, ele é um carnaval que reúne o pessoal do carnaval espetáculo, na bateria, na harmonia, no sopro, e traz também aqueles que gostam do carnaval. Porque as pessoas que gostam do carnaval, onde tiver um bloco, onde tiver um cordão, eles estão inseridos de alguma forma, até na realidade, levando para os blocos um pouco dessa organização que a gente constrói no carnaval espetáculo. Eu acho isso da maior importância, porque isso significa, né? Um crescimento real do carnaval no seu avanço. Por quê? Se não, vejamos. Hoje nós temos um boom do carnaval no país inteiro. Santa Catarina, nego querido, São Paulo, agora grande atração do carnaval brasileiro, televisionado para o país inteiro, para o exterior também, sem contar Espírito Santo, sem contar o carnaval participativo da Bahia. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos, nós temos Santa Maria, Cruz Alta, Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, quer dizer, nós temos uma fronteira toda fazendo carnaval. Então, o carnaval, e esse carnaval não tem diferença nenhuma, nenhuma, porque lá também tem bloco, lá também tem carnaval de participação, lá também tem o carnaval espetáculo. Então, é um carnaval como um todo, com esse tipo de característica. Eu gosto demais, tenho certeza absoluta, que também adora, porque é carnaval. É isso que a gente... É, acima de tudo, o espírito que eu comecei, no início da entrevista, dizendo. Esse espírito de alegria, de felicidade. E ele se insere, na verdade, ele é a essência de todos esses carnavais. Do carnaval de clube, que nós também estamos tentando resgatar em Porto Alegre, através da Estação Furia. E você falaste também, no começo dos blocos, eu até ia te perguntar, sobre esses blocos dos clubes também. Não tem uma forma de incentivar para que isso volte com mais força? Inclusive, nós da corte fizemos, há umas duas semanas atrás, uma blitz, em toda a redenção, nós passamos pela feira, de ponta a ponta, divulgando o Estação Furia, que é um projeto de três clubes, Farrapos, Cacheiros Viajantes e Lindóia. Eles se reuniram e resolveram fazer o que eles chamam de Estação Furia, um projeto de mais de dez anos. E eles têm os blocos, eles têm Porta Estandarte, eles têm Mestre Sala e Porta Bandeira. A corte também. Tem a corte, tem a rainha. Então, prova que tem espaço para todo mundo. Basta que a gente se respeite, basta que... É como eu digo, eu admiro qualquer manifestação cultural, seja ela qual for. Eu tenho as minhas preferências, mas eu admiro e respeito a qualquer uma. É que nem música. Eu gosto de samba, mas eu respeito quem gosta de rock, quem gosta de clássico. Isso faz parte da vida, principalmente a nível cultural. Fábio, e esses outros tipos de carnaval, vamos dizer assim, essas outras manifestações, elas também colaboram para que o desfile, o oficial, também ganhe, tenha um prestígio maior até uma tensão maior. Porque poucas pessoas sabem do trabalho que é feito durante todo um ano dentro das escolas, mesmo com as suas dificuldades, para apresentar um bom desfile na avenida. Quer dizer, essas manifestações, talvez mais democráticas, de bloco de rua, também servem para estimular o carnaval como um todo, falando em Porto Alegre, mas também levando em consideração o estado inteiro. Sem dúvida alguma, esse reconhecimento de que o carnaval, ele não é uma coisa pontual, de final e início de ano, é fundamental. Tu falasse agora uma coisa de suma importância, para que as pessoas reconheçam de que carnaval não é mais, não existe mais um carnaval. Nenhuma escola consegue botar o seu desfile na avenida se ela começar em dezembro ou novembro. Então, existe um processo de ano inteiro. A própria corte, nós fizemos um trabalho de ano inteiro. E esse trabalho dos blocos e dos próprios clubes, ele vem somar para que essa divulgação seja maior ainda. É fundamental para nós o trabalho que os blocos fazem, esse carnaval da Cidade Baixa, que os clubes fazem. Volto a falar no Estação Folia, porque é uma coisa bastante, embora algumas pessoas desconheçam, é uma coisa muito intensa na cidade. O Estação Folia faz um trabalho de ano inteiro. Eu conheço os presidentes que fazem esse trabalho. eles trabalham durante o ano inteiro, eles escolhem tema. É muito bonito esse trabalho. E tudo isso só soma. Eu sempre digo isso. Soma. Não existe divisão. Aliás, uma das coisas que eu mais admiro no carnaval é exatamente isso. É essa soma de forças, é esse querer que dê certo, que tudo dê certo, e principalmente acolher as pessoas de braços abertos. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito no carnaval. Eu sempre digo assim, se existe um segmento cultural que está sempre de coração aberto, de braços abertos, esse segmento se chama carnaval. No carnaval, a gente aceita qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de ser humano, qualquer tipo de opção, seja ela sexual, seja ela religiosa. O carnaval, ele tem espaço para todo mundo. O carnaval, a branca pode ser a neguinha flor, a negra pode ser a branca de neve, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem. Qual é o outro segmento cultural que a gente tem essa permissividade? É o carnaval. Além disso tudo, o carnaval é aquele segmento que engloba todos os outros segmentos. E isso eu posso falar com tranquilidade, 22 anos trabalhando dentro da Secretaria da Cultura e basicamente em produção de eventos. No carnaval, tu tens a oportunidade de reunir num único momento música, teatro, literatura, as artes visuais, todas as formas de artes num único momento. E qual é o segmento que oportuniza isso? O carnaval. Fabio, no teu trabalho com o Rei Bomão dentro da corte, você tem acompanhado como estão as escolas nos barracões, nos ensaios, nas quadras. Como é que você avalia o carnaval para esse 2015? Ele não poderia ser diferente do que a gente encontra no quadro em termos de Brasil como um todo, de economia brasileira. Ele está passando por um momento bastante difícil, aonde as verbas, e isso eu posso falar com tranquilidade porque eu trabalho na prefeitura, aonde as verbas estão sendo contidas, contingenciadas em todos os setores e o carnaval, no carnaval nós também temos esse reflexo. Existem alguns cortes que se fizeram necessários. Então, assim, um carnaval 2015 muito mais criativo e econômico do que em edições anteriores. Mas, eu sempre digo que a criatividade na maioria das vezes ela tem muito mais a apresentar do que o financeiro. Porque as coisas prontas elas são bonitas, mas as coisas criadas elas apresentam um valor maior. Fábio, mas não te parece que essa dificuldade do carnaval que se vive ela não é uma consequência de um quase amadorismo por parte de alguns dirigentes? Essa situação que se cria ela tem um histórico. Como é que tu vê isso? É, eu acredito assim, esse histórico ele vem de uma longa data. Essa questão de ao mesmo tempo que alguns enxergam como amadorismo eu vejo outras pessoas que lutam por um profissionalismo. Falam muito de que o nosso carnaval tem que se profissionalizar. Em alguns segmentos eu percebo essa, vamos dizer assim, esse crescimento profissional. Em outros não. E aí eu acho que realmente aí é que se dá o problema. Aí é que a gente consegue perceber por exemplo questões de horário, ensaios de quadra. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Tu marcar um horário de visita numa quadra chega lá e a escola não está se apresentando. Então, isso eu acho amador. Essas pequenas coisas que num conjunto se transformam numa grande coisa. Então, eu acho sim que a gente está precisando qualificar verdadeiros gestores de carnaval. A gente ainda não tem vamos dizer pessoas que possam gerir o carnaval de uma forma mais profissional. Fábio, nisso que tu está falando só vou pegar esse gancho porque se nota muito o carnaval de escola de samba que é esse carnaval que mostra a história que mostra as artes a arquitetura até em função dos carros todos. Não falta no carnaval daqui de Porto Alegre um pouco uma relação maior com as universidades com as academias que muitos mais artistas participem ou isso já vem acontecendo ou forma muito tímida? Eu ia te dizer eu acho assim acontecendo está acontecendo esse processo de troca ele já acontece mas de forma ainda muito tímida. Eu durante agora 2014 eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho de conclusão de uma acadêmica em designer de moda cujo trabalho de conclusão dela era a moda e o carnaval. então assim o trabalho foi lindo ela foi para dentro dos barracões foi de 2013 para 2014 ela foi para dentro dos barracões ela desfilou na avenida porque ela disse assim eu não posso criar uma moda que eu não conheça que eu não tenha vivenciado como ela se dá como ela ocorre de fato. Então existe essa troca mas ainda existe alguns ranços dentro do carnaval e eu não sei se o Vasco mais dentro do carnaval vai concordar comigo ainda existe alguns ranços dentro do carnaval dessa aceitação é contraditório com o que eu acabei de falar em relação ao preconceito mas ela ainda existe o preconceito seria o das escolas então em relação eu não chamaria de preconceito eu acho que é uma resistência de que essas pessoas invadam as escolas e acabem tomando eu acho que isso é uma coisa natural de todo gueto de todo segmento a gente acaba ficando receoso eu tenho meu clube aí o Vasco vai entrar no meu clube mas será que o Vas não vai tomar conta do meu clubinho então a gente permite mas permite com um certo cuidado mas não tem o exemplo do Rio de Janeiro por exemplo que isso acontece com maior frequência e se vê um carnaval muito bonito com histórias bem contadas não existe mas aqui também nós já temos isso existem algumas trocas bem interessantes de acadêmicos da academia vamos dizer com as escolas de samba mas como tu dissesse ainda de forma tímida eu acho que nós ainda temos muito o que explorar dentro de cursos universitários dentro de de segmentos que ainda não nos procuraram e que a gente tem que procurar e daqueles que nos procuraram e que a gente aceitou de forma tímida a gente tem que deixar abrir espaço para que essas pessoas porque eu sempre digo tudo na vida é uma troca o crescimento só se dá através da troca ninguém cresce sozinho é só nesta linha nós já tivemos acho que umas três edições de um curso de extensão da universidade para diretores de carnaval lembra tu chegou a participar claro eu participei exato então essa relação ela já existe na realidade mas essas particularidades do carnaval de Porto Alegre que tem que ficar muito claro ele tem as suas diferenças ele se pretende um carnaval espetáculo mas é diferente em algumas coisas com o carnaval do Rio sabe muito bem disso tem algumas coisas que falta ajuste a gente tem algumas iniciativas mas a continuidade disto me parece que passa por alguma dificuldade que a gente não conseguiu interpretar assim ainda então veja bem a participação do 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 porto alegre ao longo do do ano inteiro o que não acontecia anteriormente no tempo de sentihau no tempo de outros remonts da cidade que só se reuniam na realidade no carnaval e essa figura do carnaval essa figura responsável essa figura séria no carnaval tem que estar sim dentro da sociedade com essa representatividade precisa um pouco mais do que aquela coisa maravilhosa momesca precisa ter sim um trabalho mais exigente para que as pessoas percebam olha aí tem um trabalho mais exigente vamos respeitar porque muitas vezes as coisas são iniciadas e depois não tem continuidade aí fica muito mais difícil fazer carnaval o ano inteiro quando a própria imprensa e alguns veículos aí eu passo puxa a brasa para o meu assado trabalham em cima da questão do carnaval o ano inteiro nem toda a imprensa do estado do Rio Grande do Sul e da capital faz isso o ano inteiro então essa coisa ela precisa estar fomentada para que a gente tenha esse profissionalismo do carnaval eu acho agora que tu tocasse em uma coisa muito importante nós temos sim por exemplo o trabalho do SET que eu considero um trabalho primoroso dentro da cidade premiado no Rio de Janeiro exatamente que é uma escola que trabalha com temas e enredos então eu tenho dois eu dou de exemplo dois meninos que eu conheci meninos com 13, 14 anos o Fabiano e o Igor crianças que faziam a escola do SET e hoje um deles o Igor inclusive é eu não diria o carnavalesco principal mas ele é o auxiliar do carnavalesco já de escolas de samba com 15, 16 anos então existe isso só que daí infelizmente eu vou ter que eu vou ter que assumir a minha parcela enquanto funcionário público eu acho que aí nesse ponto falta sim um incentivo por parte do poder público num trabalho como o SET como o o SET é o centro de treinamento? não é centro de estudo de temas e enredo de temas e enredo ele funciona junto à secretaria? não ele é uma iniciativa do Sérgio Peixoto que é um enredista e ele faz esse trabalho vamos dizer assim voluntariamente vamos dizer pedindo passando chapéu até para um espaço físico e isso eu não tenho receio de falar porque eu já falei com o meu secretário sobre a importância de que tem de que o poder público assuma não é assumir o trabalho não é tomar o trabalho de alguém mas que colabore mais assiduamente de uma forma mais forte num trabalho como o SET e eu falei o SET mas não é só o SET tem o paderê do Samba também que é um trabalho que prepara mestres salas portas bandeiras portas estandarte crianças da comunidade então eu acho que o poder público precisa investir nesse tipo de trabalho e também a iniciativa privada nós temos um problema muito nós temos uma dificuldade muito grande em relação ao apoio da iniciativa privada a iniciativa privada do nosso município ainda não conseguiu enxergar no carnaval uma fonte de retorno e ela é uma fonte de retorno bastante grande claro que a gente sabe algumas causas que fazem com que alguns possíveis apoiadores acabem se afastando uma delas eu falei há pouco a questão do horário é complicado você convidar um empresariado para assistir um ensaio se programar e eu já passei por essa situação se programar para que o show comece às 11 horas e o show vai começar às 2 da manhã então aí fica complicado tá certo vou pedir sua licença um pouco eu sei que a Mauri quer falar mas agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos aqui com o Frente a Frente hoje entrevistando o Rei Momo de Porto Alegre o Fábio Versosa estamos de volta hoje Frente a Frente com Fábio Versosa o Rei Momo de Porto Alegre participam do painel de entrevistadores os jornalistas Luiz Armando Vaz Maurem Xavier e Newton Silva Fábio o teu reinado começou aqui no centro nos desfiles das escolas de samba aqui no centro e depois na Zona Norte de Porto Alegre no Porto Seco tu achas que foi uma decisão acertada naquele momento e quais os desafios do Carnaval no Porto Seco bom eu acho assim nós já passamos de uma fase de questionar se foi acertado ou não se tu me perguntares se eu inicialmente gostei se era o lugar que eu gostaria não inclusive eu participei por trabalhar na Secretaria da Cultura eu participei de um grupo que fez vamos dizer assim uma sondagem nos espaços a gente por mais de um dia saiu um grupo de pessoas da Prefeitura e das entidades carnavalescas onde a gente visitou o espaço da Restinga o espaço que onde é a Arena ao lado da Arena do Grêmio hoje o próprio Porto Seco enfim não achei que lá seria o lugar ideal mas concordei que se houvesse toda a estrutura prometida inicialmente sim aquilo funcionaria sim como uma grande cidade do samba e não só uma cidade do samba como um grande espaço cultural da cidade então hoje eu não questiono mais isso se é bom ou se não é bom o que eu questiono hoje é quando vão concluir essas obras porque no momento que nós tivermos a estrutura toda pronta aí sim eu acredito que o Porto Seco foi uma grande escolha Fábio esse talvez seja um dos grandes desafios até porque nos últimos anos sempre ao final do carnaval o governo municipal retoma o assunto há novos projetos há novos estudos de uma vez para num ministério depois para numa secretaria o que tu acha que falta para esse projeto realmente sair do papel e aquele espaço que fica me perdoe o termo quase o ano inteiro abandonado possa ser utilizado para outras atividades culturais e dentro da própria sociedade eu posso garantir que tu fosse bastante delicada ele não fica praticamente abandonado ele fica abandonado inclusive assim nós temos um problema muito sério a prefeitura tem um problema muito sério da forma como ela é utilizada fora do período do carnaval com prostituição com tráfico de drogas com desova de corpos então a coisa é bastante complicada mas a resposta da tua pergunta inicial qual seria vamos dizer assim a causa é bastante simples isso foi dito há alguns dias atrás numa reunião junto com o prefeito em exercício de que o grande problema é exclusivamente a questão de verba ele mesmo fala na fala do próprio prefeito do vice do nosso vice na fala dele mesmo ele colocou que ele sabe que essa montagem e desmontagem todo ano acaba sendo uma coisa quase que vamos dizer assim complicada para a cidade porque se tu somares tudo que já foi gasto entre montar e desmontar só que para conseguir construir tu tem que ter essa verba inicial e não se tem e não se consegue a parceria desejada almejada que é a parceria público-perivada mas Fabio me permite isso realmente eu nunca consegui entender nós estamos há 11 anos no Porto Seco a média de gastos com a montagem de 8 milhões por carnaval o custo da obra seria 90 até agora nós gastamos 80 e aí a discussão é de que não tem verba então realmente essa matemática do município eu não consigo entender falou matemático agora é que na verdade vamos dizer assim a razão eu chego a ficar gago quando você fala esse assunto porque eu literalmente sou a mortadela desse sanduíche então assim o que eles colocam e que faz que tem um certo sentido é que para fazeres uma obra você tem que ter um montante de uma vez só e esse montante não se tem então claro o ano passado por exemplo foi prometido um módulo o que seria coerente se eu não tenho um montante eu construo um módulo depois outro módulo e outro módulo mas de novo nós tivemos chegamos durante o ano com uma série de necessidades que segundo vamos dizer assim quem categoriza essas prioridades não colocou o Porto Seco como uma das prioridades foi ver a questão de hospital da Restinga escolas que estavam faltando problemas de pavimentação obras em função da Copa do Mundo tudo isso e o Carnaval mais uma vez foi colocado num vamos dizer assim numa escala que não foi prioridade não foi atendido planejamento é planejamento o nome disso sabe daí até eu recupero o gancho do bloco anterior em que nós falamos da questão de investimento quer dizer as escolas a maioria delas se mantém com os recursos que vem da prefeitura das suas prefeituras já que o Carnaval de Porto Alegre tem escolas de outros municípios quer dizer o Carnaval de Porto Alegre falando mais das escolas não conseguem se promover a maneira de captar recursos ao longo do ano fazer o seu próprio caixa e daí eu aproveito o gancho também de talvez o poder público auxiliar para trazer investidores maiores porque por exemplo em construções grandes de locais de espetáculo sempre há aquelas cotas de patrocínio que daí tu envolve a iniciativa privada consegue pelo menos fazer esse montante aumentar para viabilizar as obras o Carnaval de Porto Alegre não consegue se vender sozinho? É infelizmente não eu vou ser bem objetivo infelizmente não eu sei de várias escolas não é uma nem duas que conseguem aprovar os seus projetos na LIC e quando vão em busca porque não adianta ter o teu projeto aprovado tu tem que ter quem queira comprar o teu projeto e quando eles vão vender o seu Carnaval eles não conseguem ainda existe uma resistência muito grande ao contrário do Rio de Janeiro que nós temos um Carnaval que chama turistas o nosso Carnaval o nosso Carnaval no período de Carnaval existe um esvaziamento da cidade ainda porque nós não temos essa tradição e eu volto de novo para a questão da estrutura porque eu mesmo enquanto rei Momo lá no início em 98 uma das minhas propostas e era bem o auge daquela questão do Mercosul eu cheguei aí para a Argentina Uruguai divulgando o nosso Carnaval eu fui na época com o estado maior da Ristinga divulgando o nosso Carnaval mas daí fica complicado tu divulgar o nosso Carnaval convidar o turista de um outro país para que ele venha no nosso Carnaval e sente numa estrutura que não é adequada a venda de camarote se dá através de leilão o que eu também não sei se é o ideal porque daí agora eu tenho por exemplo no meu celular hoje de manhã ainda eu vi duas chamadas de uma francesa que eu encontrei na minha exposição dos adereços da comemoração dos 10 anos e que ela está interessada em ir e eu estou super constrangido porque eu não sei como resolver essa situação porque como é que eu vou levar uma comitiva de franceses colocá-los na arquibancada camarote não tem mais a venda porque foi leiloado eu sei que eu vou achar uma forma através da Secretaria da Cultura e através da Liespa de acomodá-los mas eu acho que a gente ainda precisa nós somos muito carentes de podermos convidar essas pessoas e fazer com que o carnaval seja realmente uma atração turística e aí sim o empresariado vai se dar conta de que o carnaval é um grande investimento fora isso nós temos um outro problema maior que é a questão não se pode botar logotipia em vários lugares você não pode botar na saia você não pode botar na camiseta você não pode botar na avenida aí é complicado o empresariado ele vai patrocinar algo que ele não vai ter visibilidade e o carnaval de Porto Alegre sempre teve uma boa cobertura da mídia nós aqui da TVE sempre cobrimos de cabo a rabo do começo ao fim da avenida e outras emissoras também a TV Com outras emissoras tem que falar então ele tem essa visibilidade o público que não pode ir pode assistir pela televisão com certeza eu ainda agora a questão de dias eu tive uma conversa com o nosso coordenador lá da secretaria e ele veio me parabenizar ele disse assim Fábio se juntar todo o espaço aí ele estava falando especificamente da corte mas a corte é carnaval também todo o espaço de divulgação que a corte teve esse ano nenhum evento da secretaria da cultura teve um espaço maior então a gente tem espaço sim na mídia a mídia respeita muito o carnaval o que nos está faltando eu volto a dizer são condições para que a gente possa receber o turista para que a gente possa receber o próprio empresariado porque é complicado eu sou um exemplo eu durante o ano eu vivo de favores eu tenho muitos parceiros que me ajudam a promover meus eventos sociais as minhas campanhas os meus eventos culturais as minhas exposições e chega no carnaval o único retorno que eu posso dar para eles é convidá-los para assistir o meu carnaval o nosso carnaval e aí não tem um espaço adequado Fábio deixa eu tentar recuperar uma situação que você colocou você falou do aviamento da cidade de Porto Alegre para a gente ter esses retos a partir do empresariado mas aí como é que a gente consegue interpretar essa situação na descida da Borg são 30 mil 30 mil espectadores na cidade baixa cada bloco quando da sua passagem é de 20 a 30 mil já chegou a 50 no ano passado 50 mil no ano passado então se a cidade está esvaziada se o bloco de participação reúne tudo isso como é que no Porto Seco a gente não consegue perceber isso porque as arquibancadas acomodam 8 mil no máximo por espetáculo então é essa conta de chegada que na realidade a gente precisa detalhar e eu queria saber quais as ideias que tu tem para ver isso sem falar que as arquibancadas também muitas vezes inclusive nas noites principais também ficam vazias porque o público chega vê a sua escola e vai embora ou no grupo de intermediário e grupo de acesso também a gente percebe isso que o público muitas vezes também não comparece eu volto para a questão da estrutura eu acho que a gente precisa ter um Porto Seco um complexo melhor estruturado e quando eu falo melhor estruturado não são só as arquibancadas é a questão de como é que se diz de chegada e de saída de transporte de tudo isso e eu volto a dizer não é uma questão de culpar A ou B é uma questão de um todo de uma estrutura de uma credibilidade que a gente ainda não conquistou para o Carnaval a ponto de que se após que se invista diretamente no Carnaval se coloca outras prioridades e diga-se de passagem mesmo eu sendo carnavalesco há 35 anos eu reconheço mas o Carnaval tem um investimento de 8 milhões para o Carnaval mas eu acho que ainda quanto ao envolvimento da população durante o ano com algumas escolas com as escolas da sua preferência eu digo a população em geral não só a comunidade que as pessoas de outros bairros também possam aproveitar e usufruir e conhecer melhor o Carnaval das escolas e eu até aproveito para nesse gancho será que não está um pouco das escolas atraírem esse público porque por exemplo tem a banda da Saldanha que realiza shows periodicamente sempre com casa lotada com o público que está lá dentro daí o público vai a primeira vez vai na segunda vai na terceira de repente já está dentro da escola não é outro caminho também das escolas chamarem a população para dentro das suas comunidades existe essa tentativa mas é uma tentativa bastante difícil porque tímida é tímida eu acho que não é tímida é bastante difícil porque para tu contratares porque esses exemplos que tu me desse eles trazem nomes nacionais para tu contratar esse tipo de show tu tem que ter uma verba em caixa e as escolas elas investem todo o dinheiro que elas recebem do erário do poder público diretamente no seu de Siri no Carnaval de rua e se criou também e a gente tem que reconhecer um vício no Carnavalesco de Porto Alegre de que assim eu pago para ir num show XYZ que não seja numa quadra de escola de samba mas eu choro para pagar 5 reais na bilheteria da escola de samba isso sem contar que existe uma outra uma outra tradição que eu também sou contra que é assim eu sou amigo do diretor eu sou amigo do presidente eu sou amigo do não sei o que e acabam entrando muitas pessoas sem que isso gere uma caixa para a escola para tirar um exemplo venda de camiseta da escola as pessoas batem no peito eu sou da escola mas não compram a camiseta da escola querem ganhar a camiseta né sabe esse tipo de carnavalesco ele não tem esse poder aquisitivo todo como é que tu consegue interpretar essa situação o cara da escola da quadra de escola de samba aquele que participa aquele que é o batuqueiro aquele que é o integrante de determinadas alas ele não é uma pessoa com toda essa posse ele tem essa dificuldade do outro lado nós temos como uma tentativa de arrecadação das escolas a exploração da sua quadra mas nós temos um processo já instaurado dentro da prefeitura de regularização das quadras que a maior parte delas não são regularizadas as quadras de escola de samba todas elas com algumas exceções tem as suas dificuldades não tem banheiro não tem luz é uma dificuldade muito grande então é nesse emaranhado que eu estou tentando ver para onde é que a gente vai qual o futuro do nosso carnaval com essas dificuldades todas eu acho que isso fecha com a tua pergunta anterior que é a questão de gestores do carnaval eu acho assim que ainda nós estamos carentes de pessoas que saibam gerir o carnaval porque é um segmento cultural que tem toda uma tipicidade e que precisam na administração pessoas que conheçam o lado administrativo mas precisam também conhecer o lado vamos dizer assim característico do carnaval eu acho que é isso que está faltando ainda eu acho que é uma questão de gestão e aí passa principalmente por dentro da gestão pública da parte pública do carnaval nós precisamos de mais Joaquins Lucena porque ele sozinho ele não toma conta de tudo isso tanto é que agora com a questão dos carnavais de bloco nós tivemos que chamar o Maricato que é coordenador da descentralização para que ele pudesse fazer esse trabalho e liberasse para que o Joaquim Lucena pudesse fazer o trabalho do carnaval espetáculo então a gente falta ainda uma estrutura de gestão do carnaval é dessa maneira que eu vejo para a gente agilizando até teve acompanhado em todo o Rio Grande do Sul e para quem está nos acompanhando em outras cidades quando tu falas do carnaval de Porto Alegre o carnaval espetáculo especialmente esse de desfile de escola de samba o que destaca qual é a característica principal é na batida é na história das escolas é o tipo de desfile o que caracteriza bom aí tu vai pegar pelo lado do coração aí complica vamos lá para quem está assistindo em Santa Maria na fronteira para quem está assistindo no sul do estado eu digo assim 10 anos frente a corte 35 de carnaval eu digo sempre assim uma cidade que tem alegre até no nome Porto Alegre eu acho que o que bate mais forte no carnaval de Porto Alegre sem dúvida alguma é a alegria das pessoas eu percebo isso quando eu visito uma quadra de escola de samba e eu vejo aquela baiana que trabalha o ano inteiro vendendo pastel dentro da sua quadra para poder cobrir a sua fantasia com tudo isso ela sorrindo o tempo inteiro eu acho que a alegria do carnavalesco porto-alegrense é muito grande sinto que por tudo isso que a gente falou às vezes esse sorriso está mais dificultoso às vezes ele está mais difícil de sair mas eu acho que a característica principal do carnaval de Porto Alegre é essa felicidade do povo eu já tive oportunidade eu já disse lei no carnaval do Rio de Janeiro e eu já fui jurado do carnaval de São Paulo acho belíssimo não tem comparações até por uma questão de verbas então seria impossível compará-los mas a alegria que nós temos aqui eu pelo menos não consegui perceber nos outros lugares claro que é um carnaval feliz é um carnaval alegre mas essa coisa de família que ainda existe dentro do nosso carnaval é uma peculiaridade muito nossa Fábio como é que você se prepara para esses dias de folia eu sei que já começa antes é como é que é essa preparação fisicamente você vem recentemente de problemas de saúde e também tem outras coisas que o rei momo tem que dar conta por exemplo uma imagem de um rei momo gordo imaginário isso faz parte das pessoas como é que você se prepara? eu na verdade eu tive um ano um 2014 bastante complicado onde eu passei por um problema de coluna e saindo do hospital o médico me deu a notícia de que provavelmente eu teria perdido o movimento da perna direita e eu disse que eu jamais isso não me venceria então durante o ano inteiro eu fiz uma preparação com fisioterapia com terapia esse ano eu disse que o meu carnaval a minha preparação para o carnaval não foi física foi emocional porque eu estava com muito medo de não conseguir ainda à toa de não conseguir vencer a maratona que é a avenida mas em termos de físico eu acho que o principal no meu caso específico é a questão da água eu tomo uma quantidade tão grande de água que às vezes até eu me assusto a comida eu como normal é um período em que a gente come muito mal na verdade a corte come muito mal porque como a gente tem uma agenda atrás da outra a gente acaba comendo lanche porcarias vamos dizer assim mas não da minha parte enquanto rei momo fisicamente não existe uma preparação ao contrário das meninas elas sim elas se puxam em academia elas se puxam na alimentação se cuidam na alimentação mas tu cuidas da sua alimentação eu procuro dentro do possível em função dessa dessa agenda enlouquecida pelo menos conseguir fazer uma refeição saudável essa agenda enlouquecida é o que? essa agenda enlouquecida é principalmente nesse primeiro momento a divulgação aonde que vão a todos os lugares que tu possa imaginar eu acho que eu faço a testemunha disso aonde tu fores na cidade durante esse período e não só esse período durante o ano inteiro a corte vai estar lá presente então assim a gente vai a todas as emissoras de tv de rádio de jornal a gente vai a todos os eventos ao bloco aos blocos de rua aos clubes a brique da redenção a feira da redenção é o rei momo que vai o rei momo com a corte com a corte toda eu levo sempre a corte comigo então assim é uma divulgação muito intensa e também a gente visita todas as quadras escolas de samba e tribos que é uma coisa fundamental você está completando uma década de amor ao carnaval como diz aí na tua faixa e completando comemorando mas também se despedindo do reinado quais são os próximos passos aí vai não devia ter feito essa pergunta está deixando ser rei momo para sempre como é sim o reinado termina aqui eu acho que na vida da gente tudo tem ciclos eu acho que eu completo um ciclo de reinado são dez anos que eu estive nesse lugar eu sempre digo eu nunca eu nunca tive a pretensão de dizer eu sou o rei momo eu estive rei momo durante dez anos e eu acho que esse ciclo se encerra agora e por uma razão bem simples eu acho que na vida da gente a gente tem que saber o momento de sair de cena eu acho que eu poderia assim como algumas pessoas dizem reinar durante mais cinco dez anos talvez como o ralvo reinou durante vinte e três anos poderia sim mas eu acho que esse é o meu momento de encerrar esse ciclo enquanto rei momo da cidade mas como o Vaz disse no início fora das câmeras eu vou continuar dentro do carnaval eu acho que eu tenho muito mais a acrescentar enquanto cidadão e enquanto carnavalesco não sendo rei momo esse receio que eu tive de responder certas perguntas por ser rei momo e funcionário da prefeitura no momento em que eu tirar o peso dessa faixa e dessa coroa eu acho que eu vou poder fazer muito mais pela nossa comunidade carnavalesca vai sair acreditando na cadeia produtiva do carnaval? vou querer sair acreditando respondia outra pergunta não Fábio agora na sexta-feira a gente tem a abertura dos desfiles oficiais aqui em Porto Alegre se tu puder para o nosso telespectador como é que vai ser essa maratona tu comentaste rapidamente quer dizer a corte participa de todos os desfiles sempre no encerramento e na abertura se estou enganada ou não como é que vai ser agora esses próximos dias? não a corte ela participa da primeira a última escola em todos os dias na sexta no sábado no domingo e na segunda depois no outro sábado então nós temos assim nós vamos para a avenida eu em especial vou para a avenida bem cedo porque eu gosto de me situar dentro do camarote da corte eu dou meus pitacos eu faço literalmente uma lista do que cada uma das gurias gostam de comer elas representam quais escolas esse ano? a corte as meninas representam quais escolas? a rainha a Rochelle representou a Vila Isabel a primeira princesa a Rochelle a Johanna representou IAPI e a segunda a princesa a Altamires representou Bambas da Orgia Fábio é uma montanha russa de emoções esse momento no desfile das escolas de samba e a corte quando vai receber a escola a escola que está entrando para fazer a abertura do desfile ela já sabe já tem informações de como está aquela escola de repente teve uma ala que veio sem sapato um carro alegórico estragou e vocês tem que manter ali fazer a coisa levantar como é que é para você naquele momento que você sabe uma certa dificuldade que uma escola está chegando e está entrando e você tem que dizer vamos lá que o carnaval é luta e gara eu vou ilustrar isso de uma maneira bem simples e bem objetiva eu não vou me recordar agora o ano em que Bambas da Orgia entrou sem nenhum carro foi aqui na Perimetral foi aqui na Perimetral ainda bom enfim teve um ano é que a gente o carnaval ele é tão emocionante ele toca tanto com o teu sentimento e isso eu me dei conta com o passar do tempo que eu acabo por vezes assim sabe parece que esvazia a informação concreta eu me lembro da situação em que Bambas da Orgia entrou sem carro algum e a corte foi buscar Bambas da Orgia as pessoas chorando copiosamente aí eu peguei as meninas no ano já sei o ano foi em 99 porque eu estava com a Vanessa Fabiola e Juliana eu peguei as meninas puxei para um canto e disse sim gurias nós teremos que ajudar essa escola dando aquilo que a gente se propôs alegria eu na época foi a época que eu pesei mais eu pesava 166 quilos eu tenho fotos registradas sem mentira alguma eu pulava a mais de meio metro do chão no meio das pessoas eu não sei o que aconteceu literalmente incorporou um personagem que é o rei Momo que tem que dar alegria para a escola essa é a função da corte nós não podemos chorar por um carro quebrado nós temos que alegrar uma escola que teve esse carro quebrado mas mostrar para ela que com garra ela vai fazer um bom carnaval Fábio posso te fazer um pedido no final claro todos vamos encerrar a entrevista com o Fábio Versosa mas nesse final de programa eu queria pedir que o rei Momo que tu encanasses o rei Momo para nós e pudesse até fazer um convite para todo o Rio Grande do Sul para aproveitar o carnaval de Porto Alegre aproveitar pela TVE aproveitar lá na avenida eu queria que tu fizesse esse convite bom então fica aqui o convite do rei Momo Fábio Versosa para que todos vocês venham prestigiar o nosso carnaval no Porto Seco nos dias 13, 14, 15 e 16 nós teremos sim ingressos a venda lá no local uma hora antes de começar o espetáculo e que também prestigiassem através da mídia da própria TVE de todos os canais que estarão prestigiando o nosso carnaval e aquelas pessoas que ainda não acreditem no nosso carnaval passem a acreditar porque o carnaval ele é pura emoção mas é acima de tudo uma alegria que a cidade tem o carnaval de Porto Alegre é pura alegria então confido a todos vocês prestigiarem o nosso carnaval e o rei Momo vai aproveitar e muito não tenha dúvida disso eu estarei aproveitando todas as noites da melhor maneira possível então vai estar mostrando as fantasias que você mesmo confecciona durante as suas noites lá exatamente esse ano vai ser o diferencial todos os anos eu apresento fantasias novas esse ano eu vou fazer um desfile memorial então das fantasias que eu apresentei durante os 10 anos exceto na noite das campeãs que eu estarei mostrando uma fantasia nova totalmente artesanal de crochê uma coisa inédita a minha irmã fez uma fantasia absolutamente a mão de crochê e eu acho que vai agradar todos os presentes Rei Momo de Porto Alegre Fábio Versosa muito obrigada pela vinda aqui por todo esse momento que nos proporcionou obrigada eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço a vocês que pegaram leve comigo óbvio foram bonzinhos Vaz, Newton, Maurinho muito obrigada também a vocês e obrigada a você telespectador pela sua companhia o Frente a Frente fica por aqui e claro volta na próxima semana até lá e aí Tchau, tchau.